Já os agricultores familiares com operações de custeio no Pronaf, o Programa Nacional de Agricultura Familiar da região sul, que estão sofrendo com a seca, estão assegurados contra as perdas provocadas pela estiagem. Mas além do sul, todas as regiões do país têm direito ao seguro da agricultura familiar. Todos os agricultores familiares que contrataram Pronaf têm direito ao seguro. Quem detalha pra gente é o secretário Laudemir Miller, da Agricultura Familiar aqui do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Primeiramente, o Ministério tem um trabalho, está com um trabalho de monitoramento de campo? Sim, nós estamos monitorando a situação desde dezembro. Nós estamos trabalhando agora em mutirão, os nossos texos estão a campo. Nós temos na região sul em torno de 400 mil agricultores familiares que contrataram o seguro. Isso representa um valor em torno de 3 bilhões de reais. Nós já recebemos em torno de 15 mil comunicações de perda. E estamos com um mutirão em campo, os nossos texos estão a campo, estão fazendo a avaliação e também indo nas propriedades, fazendo a avaliação de cada um dos agricultores para determinar o tamanho da perda em cada uma dessas propriedades. Qual que é o valor do seguro e quem pode ser beneficiado? Todos os agricultores familiares do Brasil inteiro que contrataram o Pronaf, eles estão segurados, eles contrataram o seguro. Se o agricultor tem uma perda, a indenização, ele deixa de pagar o financiamento, o tamanho da indenização que o agricultor recebe é o valor do financiamento, mais um valor de que o agricultor recebe de até 3.500 reais. Agora, o que ele deve fazer? O primeiro passo é procurar o banco que ele pegou o financiamento? Como é que funciona? É muito importante que todos os agricultores familiares que contrataram o Pronaf, que identificarem que eles estão tendo uma perda acima de 30%, eles devem fazer imediatamente uma comunicação aos bancos, aos agentes financeiros, ou seja, onde o agricultor contratou o Pronaf. Esses agentes financeiros que nós estamos em contato permanente, eles indicam um técnico que vai até a propriedade, o agricultor deve acompanhar esse técnico que vai fazer um laudo e o agricultor tem que assinar esse laudo, tem que estar de acordo com esse laudo e a partir daí nós determinamos, a partir desse processo, o agricultor recebe a indenização. É muito importante também que o agricultor não mexa na sua lavoura antes da chegada do técnico. Então, é importante comunicar e esperar o técnico fazer esse laudo em cada uma das propriedades. O secretário, o senhor já deu a deixa aqui, mas vale para todos os agricultores de todo o país, não apenas do sul? Todos os agricultores familiares que contrataram o Pronaf do Brasil inteiro, eles têm seguro. independente se o sinistro, se a perda se dá em função de uma seca, de uma falta de chuva, como é o caso da região sul, ou também se a perda vem do excesso de chuva, como eventualmente uma inundação, um alagamento em outras regiões do país. Então, todos os agricultores familiares que tiverem perda devem proceder da mesma forma.